Não é vontade que eu tenho que ligar Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Não tem que ficar com você E se procurar E só no dia E eu gosto Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado Tado, tado Tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado Tado, tado Tado, tado Tado, tado Tado, tado 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 Tado, tado Tado, tado 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 Tado